Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje venho de partilhar com vocês algumas pecinhas que eu comprei para adicionar ao meu armário agora para o outono. Eu neste momento estou em viagens, estou em Paris com a Cefra, portanto se vocês tiverem a oportunidade passem pelo meu Instagram e vejam a minha bela aventura por lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer as novidades e de saber o que é que eu ando a trabalhar em Paris e também vão ver obviamente looks com estas peças que eu estou a utilizar. Aliás, eu já não trazia um vídeo de compras há algum tempo, por isso se gostaram desta ideia obviamente hoje o vosso grande gosto. Se não gostaram também deixem-me um gosto porque é muito importante para mim ter o vosso feedback e digam aí nos comentários abaixo também qual é que foi a vossa peça favorita ou qual é que tem sido a vossa tendência favorita também, que eu estou curiosa para saber. Eu também vou vos dizer ao longo deste vídeo quais têm sido assim as minhas tendências favoritas do momento e quais foram assim aquelas pecinhas mais trendy que eu comprei para adicionar ao meu armário. Eu tenho aqui um saco da Zara, mas tenho algumas coisas aqui da Primark que eu comprei por lá, portanto eu vou começar por aí. E eu comprei este blazer muito fofinho, que eu até já utilizei numa fotografia do meu Insta. Ele tem este padrão que é super clássico e fica muito bem com várias coisas, é uma peça muito neutra apesar de se ter padrão. E uma coisa que eu gosto muito neste blazer em específico é a forma como ele veste, como ele fica. Ele tem um género de um chumaço aqui, que eu pessoalmente adoro, dá assim um bocadinho de volume aqui na zona dos ombros, principalmente para quem é como eu que é assim estreitinha de ombros, dá sempre assim uma imponenciazinha extra. Nós adoramos essa imponenciazinha extra, portanto eu amei este blazer e eu tenho usado muito. Eu comprei ele no tamanho 36, exato, e ele custou 25€. Ainda tenho aqui este atilhozinho, porque eu sou péssima, eu tiro sempre só metade das etiquetas. Aliás, eu não concordo com a quantidade de etiquetas que vem nas coisas, porque parece que uma pessoa tem que quase desmanchar o blazer todo para conseguir que ele fique sem as etiquetas. Outras duas coisas que eu também comprei na Primark foram estas calças beiges, que eu também até utilizei mais uma vez. Eu sou péssima, que eu só tiro os papelinhos e deixo estas fitinhas, mas como eu estava a dizer, eu até utilizei estas calças juntamente com o blazer e com o top, que também vos vou mostrar, na fotografia. E eu comprei estas calças, elas são um género de umas leggings e elas são muito, muito confortáveis, vestem muito bem. Eu comprei o 36, mas até que me arrependi um bocadinho porque elas estão largas, eu ainda por cima estou a fazer exercício mais regularmente e já começo a sentir algumas diferenças no volume do meu corpo, então elas estão um bocadinho largas na cintura. No entanto, elas vestem super bem, eu gosto imensa delas, elas custaram 7€, se não estou em erro. E eu adoro esta cor, este beige, agora para o autónomo, é perfecto. E temos aqui esta blusa que eu também comprei, assim uma t-shirtzinha de meia gola, que eu acho que fica sempre muito bem também nesta altura do ano, começa a dar assim um arzinho mais cozy, mas mantendo a manga curta, que acaba por não ficar tão quente porque ainda não está na altura de usar a manga comprida, não é verdade? Esta camisolinha custou 9€, se não estou em erro, e eu fiquei muito, muito contente com ela, a qualidade dela é ótima e uma coisa que eu tenho sentido muito é que a Primark tem aumentado ligeiramente os preços, mas a qualidade dos artigos tem sido cada vez melhor, portanto, para mim é uma win-win situation, eu prefiro pagar um bocadinho mais, mas ter coisas com qualidade e que passados 5 utilizações fiquem um trapo, por isso, eu sem dúvida começo a sentir que a qualidade da Primark está a melhorar efetivamente, principalmente no blazer. Agora da Stradivarius, para começar, vou mostrar-vos a minha blusa que eu estou a utilizar de momento, ela é lindíssima, sério que eu fiquei surpreendida porque eu não experimentei as peças em loja, porque dei uma preguiça, e eu vi a blusa, achei-a tão bonitinha e comprei mais uma outra coisita e quando cheguei a casa fiquei mesmo surpreendida, eu hoje decidi vestir-a para o vídeo e fiquei mesmo surpreendida porque o corte dela, o fit é espetacular e a qualidade é muito boa, vocês não sentem que arrepela na pele, porque é uma coisa que pode acontecer com a organza e a organza é muito simpática, é muito macia, o efeito da camisola é super giro, estas mangas bufantes estão logo assim um ar super elevado e super elegante a qualquer look, por isso se vocês querem peças rápidas e que vos deixem assim com aspecto de 1 million bucks, eu acho que a manga bufante is the way to go, porque realmente resulta muito bem e basta vocês porem um batonzinho ou meter um brinquinho básico e fica logo um bom look, portanto para mim é um super win e ela custou apenas 19,99€, achei que era um preço muito simpático tendo em conta o tipo de camisola que é e a qualidade. A próxima peça era uma coisa que eu precisava mesmo de comprar, porque as minhas já foram tão utilizadas que elas estão russas elas estão mesmo, naquele ponto de exaustão eu já tenho as minhas calças pretas há 3 anos, ou há 4 se não estou em erro e são umas calças pretas que eu adoro da Naked, que é uma marca online e que eu utilizo imenso, só que elas já estão a perder totalmente a cor é o problema dos pretos e eu decidi então investir no novo par assim de cintura subida e uma coisa muito engraçada nelas é que elas têm assim esta textura, eu acho que é perfeito para o desgaste porque a cor vai se mantendo e é um material que se aguenta melhor, por isso eu gostei imenso delas elas parecem assim, um género de uma cera e ficam com este aspecto quase como se fosse uma pele ou uma napa portanto eu gostei imenso delas, elas vestem muito bem, são cinta subida, como eu já tinha referido e elas custaram 19,99€, são skinny jeans, não tem nada a que saber, aquele bom básico que fica sempre bem no armário de qualquer pessoa e aí está assim um toque mais edgy e diferente a nível de acessórios, eu também comprei estas argolinhas aqui na Stradivarius eu gostei imenso de todos os pares e foi por isso que eu decidi trazer, eles custaram 5,99€ e temos aqui umas pérolazinhas, assim uns brinquinhos com umas pérolazinhas mais pequeninas temos estas que eu amei, que elas são assim meio ovais, não são umas argolas muito típicas depois temos outras assim com umas pérolazinhas e outras com uma textura assim cruzadinha que eu também acho muito bonito e é curioso, uma coisa que vocês não me viam utilizar há uns tempos atrás eram argolas assim, deste tamanhinho médio e eu ando a gostar imenso, acho que fica muito bem e com o cabelo curto eu acho que puxa sempre um brinco portanto eu gosto imenso de utilizar brincos e estas argolas são todas assim em tamanhinhos mais médios como eu tenho gostado e gostei do facto de ter assim diferentes texturas e eu poder conjugar com os meus looks tenho aqui um saquinho da H&M com o vestido que eu vou utilizar em princípio para o evento especial que eu vou em Paris eu não tenho a certeza se será mesmo a escolha final, daí ainda ter a etiqueta porque eu vou experimentar e ver se me sinto realmente confortável em levar o vestido ou não mas eu achei que tinha tudo a ver com a temática, com o tipo de evento que é assim um bocadinho edgy mas ao mesmo tempo class então eu vou mostrar-vos ele é da coleção que está neste momento com um artista especial normalmente a H&M tem sempre estas coleções cápsula onde convida estilistas, artistas para fazer as coleções com eles e eu escolhi este vestido, eu sei que pode não ser o cup of tea de toda a gente mas que ele fica lindo vestido, essa é uma coisa do outro mundo eu adorei ver-me com ele e senti-me super confortável e eu acho que também é o seu objetivo é vocês sentirem-se bem com aquilo que estão a usar ele é assim curtinho mas ele tem todas estas pregas aqui que dão um ar muito giro até mesmo o padrão tem assim um ar diferente e eu achei-o muito engraçado e veste realmente muito bem no corpo eu acho que a parte mais interessante dele é o formato do vestido versus o padrão portanto eu gostei muito desta mistura ainda por cima ele tem manga comprida que infelizmente está frio e chuva em Paris portanto eu queria escolher uma coisa que fosse mais apropriada também para o tempo que está por lá e realmente gostei muito desta conjugação acho que vai ficar muito giro eu sei que para algumas pessoas ver assim na mão pode não dizer nada mas vocês vão ver, eu vou arrasar com esse look, aposto já me ia esquecendo, eu tinha aqui no saco da H&M umas coisas que eu comprei na Primark e é engraçado que estes ganchos têm uma história eu encomendei estes ganchos pessoal no AliExpress mas só que eles nunca chegaram e eu encontrei-os na Primark e eu pensei assim são meus porque os meus nunca chegaram aliás eu já fiz disputa e devolveram-me o dinheiro e quando eu os vi na Primark eu pensei mesmo não vou perder a oportunidade porque eu sou super fã destes ganchos vocês sabem, eu até falei nos meus favoritos que eu andava apaixonada por estes ganchinhos assim maiores para colocar no cabelo e come on, estes são a minha cara assim com estrelinhas, com luas eu achei-os lindinhos demais e vi-me super utilizar este tipo de gancho e gosto imenso porque tem as estrelas cadentes e estas estrelas podem ser utilizadas só mesmo as estrelinhas eu comprei dois sets exatamente por isso para poder só usar as estrelas se me apetecer ou utilizar apenas uma lua ou as duas em cada lado da cabeça enfim, eu acho que há imensas variações vocês podem fazer com os ganchos é uma forma super divertida de vocês acrescentarem algo diferente e único ao vosso look e eles custaram 3€ cada um da nossa amiga Zara eu comprei assim duas peças mais básicas e neutras mais uma vez que eu sinto que vou usar imenso nesta estação e o meu objetivo cada vez é mais esse é ter um armário que seja mais minimalista e ter peças mais neutras mais fáceis de conjugar umas com as outras porque sinceramente, se eu vos mesmo honesta eu cada vez valorizo mais o meu tempo e às vezes eu demorava imenso tempo a conseguir conjugar certas e determinadas peças porque cria tanto aquele fator de look uau e acabam também por conseguir canalizar o vosso tempo exatamente para a vossa criatividade não apenas no que estão vestindo mas no vosso trabalho portanto, eu estou numa onda dessas aliás, eu limpei o meu armário agora no início do outono estive a ver mesmo quais são as peças que eu realmente utilizo quais são as peças que não me sentam bem e acabei por doar tudo isso por isso eu estou também a repor e a colocar algumas peças que eu sinto que faziam falta no meu armário agora para a nova estação devo dizer que uma das peças eu não a tenho aqui comigo porque eu precisei de engomá-la infelizmente é um top assim uma túnica aliás de cetim e quando a senhora colocou no saco ela ficou muito amachucada e como eu queria levar na viagem tive que colocar a engomar porque eu tinha muito medo de estragar são aqueles materiais muito delicados então eu tenho muito medo de passar o ferro sozinha e que corra mal e que eu estrago a camisola portanto eu mandei passar aquela túnica eu tenho aqui o casaco para vos mostrar e eu queria muito investir num agasalho assim de meia estação porque tudo aquilo que eu tenho ou são casacos muito quentes ou então são blazers e eu queria assim uma coisinha mais despejada mais tranquila para utilizar no dia a dia ou até mesmo no fim de semana quando vou passear a Elsie e assim e encontrei este casaco assim neste tombejo muito bonito ele é super confortável e eu tenho um até bastante semelhante mas que é cheio de pelo por dentro e eu gosto imenso do corte acho que fica muito elegante parece quase um estilo de uma gabardine mas neste material que acaba por dar um ar mais descontraído e mais casual aos looks e ele custou R$29,99 que até é um preço bastante simpático para a Zara por fim temos aqui uma estreia na Uterc eu nunca tinha comprado nada na Uterc aliás eu fiquei a conhecer a loja através do site online deles porque eu andava à caça de uns novos ténis eu comprei umas sapatilhas no início deste ano que eram da Stradivarius que aliás estiveram completamente na berra havia imensa gente com aquelas sapatilhas e o que aconteceu foi que eu usei tanto que elas começaram a ficar completamente rotas e desgastadas de lado e o meu pensamento foi já que eu gostei tanto de utilizar ténis e já que eu assumi que vou utilizar mesmo ténis no meu dia a dia e no meu cotidiano e que vou ajudar muito o uso mais vale investir então numa coisa que tenha um preço mais alto mas que também tenha mais qualidade e que eu posso utilizar mais vezes o que acontece é que no calçado eles até têm preços bastante equiparáveis a uma Adidas ou uma Nike e eu realmente gostei muito deste ténis então decidi investir em vez de comprar um desses dessas marcas mais conhecidas e eu comprei então este modelo eles já estão utilizados eu tenho andado a utilizá-los aliás já usei várias vezes eu coloquei aqui na caixinha só para ficar mais bonitinho aqui para o nosso vídeo já que eu tinha que trazer para o estúdio trouxe na caixa e eles são muitos giros eles têm assim esta onda de ténis de papá como se costuma dizer e eu apaixonei-me logo para estas sapatilhas porque reuniam todas as coisas que eu gostava as cores serem maioritariamente brancos que também era um grande objetivo para dar com a maioria das coisas que eu tenho aliás eu espero que daqui a um ano eles sejam incríveis maravilhosos fantásticos e que eu esteja a partilhar essa experiência com vocês que realmente valeu a pena o investimento portanto eu gostei imenso deles e acho que são assim muitos giros muito diferentões do que se costuma ver porque apesar de serem ténis assim mais chunky acabam por ter aqui esta parte da sola de uma forma um bocadinho diferente as cores as texturas eu amei portanto é um big big win é curioso que eu agora olhei para ver se faltava alguma coisa e estou a ver as peças todas aqui reunidas e é incrível como eu consegui comprar coisas que realmente vão todas umas com as outras e que vão facilitar o meu dia a dia e a forma como eu me vou vestir agora no outono portanto eu espero que vocês tenham gostado pessoal deste vídeo que vos inspire que vocês consigam encontrar alguma coisa que se calhar vocês não vão procurar e assim não tem que fazer pesquisa porque o meu roxinho está aqui para vocês portanto eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez deixem desde já o vosso grande gosto se gostaram deste vídeo obviamente se não gostaram deixem também eu não gosto é sempre bem vindo eu quero a necessidade da vossa parte tal como eu também acredito que vocês queiram da minha por isso um grande grande beijinho vemo-nos então no próximo vídeo fiquem bem tchau 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 tchau